O intervalo entre a primeira e segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca e Coronavac foi reduzido para 28 dias em todos os municípios de Rondônia. A decisão foi aprovada em reunião entre a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia. Segundo o governo, a decisão de reduzir o intervalo tem o intuito de acelerar a quantidade de pessoas imunizadas, tendo em vista que a vacinação é a medida que evita a disseminação do coronavírus e impede a propagação da variante Delta, já confirmada no território rondoniense. Porém, com essa falta de vacina, a exemplo, AstraZeneca, ainda não se sabe como que os municípios do estado de Rondônia vão seguir esse novo calendário vacinal aqui no município de Rolim de Moura até o momento. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se pronunciou quanto o assunto, se vai seguir esse novo calendário, essa nova decisão, porém, a gente aguarda uma resposta da Secretaria para saber realmente como será de agora em diante, como esse novo calendário vacinal. Para aumentar o número de pessoas imunizadas com a segunda dose, o governo recomenda que os municípios façam uma busca ativa para encontrar pessoas que não tomaram a vacina ou estão em atraso, em especial aquelas que residem em área rural ou em locais de difícil acesso. Em nota, a administração estadual informou que os municípios que tiverem doses da vacina com data próxima do vencimento podem doar para outros municípios ou regionais de saúde antes que as doses passem do prazo de uso. Dados do Ministério da Saúde apontam que 631.204 pessoas estão totalmente imunizadas, seja com duas doses ou com uma dose única. Dados do Ministério da Saúde.